Oi, oi amiguinhos! E pra quem é novo aqui no canal, seja super bem-vindo! Ah, e pra quem já é inscrito, vamos pra mais um vídeo mega divertido! E já aproveita pra curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, pra não perder nenhum vídeo! Ah, e o nosso vídeo de hoje, vou colorir o Cascão todo animado! Porque ele está participando de uma banda de música na escola! E juntinhos iremos conhecer as cores da sua roupa e qual instrumento ele está tocando! Então tá, vamos começar a colorir! Tchau! 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 E esse foi o nosso vídeo de hoje! Aprendendo as cores, colorindo o cascão E seu instrumento musical Que legal, amiguinhos E se gostou desse vídeo Já deixa aquele super like E se inscrevam aqui no canal Um super beijo e um dia mega colorido E se inscreva no canal